O assunto agora é transporte público. Câmara Municipal de Arassatuba aprovou nesta semana um projeto de lei que passa a exigir que pessoas entre 60 e 64 anos comprovem que são de baixa renda para só então viajarem de graça. Essa é mais uma tentativa de tornar a licitação do sistema mais atraente para que as empresas, quem sabe, se interessem em operar na cidade. As regras mudaram, mas ainda colocam pessoas entre 60 e 64 anos em destaque quando o assunto é o transporte público. Se antes era só apresentar o RG para viajar de graça, agora o passageiro vai precisar comprovar que faz parte de programas sociais para pessoas com baixa renda. Isso na lei, porque na prática a tarifa continua sendo cobrada desde que a empresa que opera na cidade entrou na justiça com o mandado de segurança. Ela era vinculada ao contrato existente. Com a sanção desse novo projeto de lei, o prefeito, mais uma vez, vai colocar em praça pública o processo licitatório de concessão desse serviço de transporte e a empresa que assumir esse novo transporte já fica obrigada de acordo com a legislação que está vigente. A partir de 2017, com a aprovação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, foi criado o Conselho Municipal de Transportes. E este conselho vai fiscalizar a política pública do transporte público. A alteração na lei é mais uma tentativa de conseguir concluir o processo de licitação que por duas vezes não teve nenhum interessado. O acordo da Tua com a Prefeitura venceu em 2016 e desde então já são cinco contratos emergenciais. É uma corrida contra o tempo para tentar resolver o impasse. Como o contrato atual da Tua também é um contrato emergencial, ela já fica obrigada com a sanção dessa nova legislação a dar a gratuidade entre os 60 e 64 anos e 11 meses e 29 dias a partir da sanção do prefeito. Eu acredito que quando mudar, tudo bem, já está escrito lá tudo certinho, que quando mudar, fazer a licitação e mudar a empresa, aí tudo, vale a lei. Mas enquanto essa empresa estiver com esse contrato, não adianta. Seria um dinheirinho, né, que resolvia para outra coisa, né, para não ser, estar pagando o coletivo sem condições nenhumas, porque a primeira era 60 anos, né, agora mudou a lei para 65. Outro problema que dificulta o processo de licitação do transporte público em Aracatuba é a exigência de bancos e coberturas nos pontos de ônibus. Por isso, já foi aprovada uma lei permitindo que empresas montem essas estruturas. Enquanto isso não acontece, as reclamações continuam. Só tem uns três pontos que é bom. Aqui é o lado do shopping da Praça Nova, um daqui da Tiradentes, e aquele ali perto do... aqui onde vira ali. Tirou disso, Fih, acabou. Apertura, banco, né, principalmente para os de idade, né, falta lá no meu bairro e não tem isso. É, eu juro que não entra na minha cabeça a dificuldade que a prefeitura tem em conseguir licitar o transporte público. Eu já falei várias vezes aqui no nosso jornal, já falei no meu programa Nutella 2, que é o Papo do Casa, cobrei prefeito, cobrei a vice-prefeita Edna Flor também, sobre essa amorosidade, essa lerdeza que a prefeitura tem em conseguir resolver um problema. A gente tem cidades aqui do estado que estavam com dificuldade aí para a troca de empresas, que conseguiram interessados com cidades com um número de passageiros muito menor, uma operação muito menor em relação de lucratividade e mesmo assim conseguiram. Um exemplo é a CIS, que aí há menos de três anos conseguiu licitar o transporte público para uma empresa de uma outra cidade, depois fez uma alteração, rompimento de contrato, uma empresa de Bauru e de Lins começou a operar na cidade. E como que aqui não tem interessado? É isso que chama a atenção, é um questionamento que deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha. A gente sabe que é sistema de transporte aí, que as empresas já têm as áreas pré-definidas, dificilmente uma empresa que opera aqui na região vai operar em outra região do estado, já tem aquele acordão de bastidores. Não vamos fechar os olhos para isso, achar que isso não existe, mas realmente tem que ter um pouco mais de ação por parte do poder público para tornar isso mais positivo. Uma promessa de campanha do prefeito Dilador Borges era resolver o problema logo no primeiro ano de mandato. Não conseguiu. Estamos indo para o segundo ano quase completo agora no fim do ano e não conseguiu resolver. Então isso nos preocupa muito. Quem sabe com essa mudança consiga levar adiante. Tem ponto de ônibus, tem a questão da idade da frota, tem a obrigação também do ar-condicionado e o Wi-Fi nos ônibus e também a questão da gratuidade. São vários pontos que deixam aí o sistema de transporte com mais qualidade, mas por outro lado não estão tornando aí, não está tornando a licitação atrativa. Então tem que repensar justamente para dar uma solução rápida, uma solução imediata para não continuar se arrastando isso por muito tempo, viu? Em relação às reclamações que nós tivemos aí na reportagem, a gente entrou em contato com a tua transporte, que é a concessionária que opera na cidade, mas não tivemos o retorno até agora.